Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Bom, o programa Conexão da Prefeitura de Tapes volta a um dos projetos mais bacanas e magníficos aqui do município, sob o ponto de vista da evolução das crianças e os jovens, que é a escola de circo. Professor, cerca de seis meses atrás a gente esteve aqui, queria que tu fizesse um balanço, como está sendo este ano, com o projeto de circo aqui para essas crianças de Tapes. Bom, como todo projeto, ao longo do tempo ele vai amadurecendo. E a gente vê o desenvolvimento das crianças, o comprometimento, que é um dos alvos do circo, é construir essa unidade, construir acompanheirismo, isso tudo está se cada vez consolidando mais. Quantos alunos são hoje no projeto? O projeto é para em torno de 20 a 30 alunos por turno. Pela manhã, os pequenos nós estamos com um pouco menos, mas a tarde também já está completamente lotado. Então, o projeto é para atingir em torno de 60 crianças. Para quem está nos acompanhando e quer colocar o filho nesse projeto, como é que é feita essa triagem das pessoas que estão aqui? Todas as sextas-feiras, à tarde, lá no CRAS, atrás da igreja, no centro. Falar com a Fabiana, que é psicóloga responsável pelo projeto, ou o Abílio, que é o professor de educação física, que faz parte do projeto. Os técnicos são responsáveis pelo projeto. A gente vai conversar com a psicóloga aqui do município, a Fábio Galperin, que vai nos falar sobre a importância desse projeto na evolução dessas crianças. A Escola de Circo, ela existe desde 2015, né? Está com dois anos. A gente tem alguns alunos que estão conosco desde o início, alguns que chegaram um pouco depois. Mas o que eu posso dizer do reflexo das oficinas de circo na vida dessas crianças? Um aumento significativo na concentração, na autoconfiança, porque cada dia que eles vêm para cá é um desafio diferente. Então, à medida que eles vão conseguindo manejar os equipamentos, fazer uma portagem, isso vai dando mais confiança para essas crianças. A gente tem retorno das escolas, principalmente na questão também do controle dos impulsos, diminuição da agressividade. Então, tudo isso está sendo trabalhado aqui de forma indireta, através das brincadeiras, através das próprias atividades que a gente propõe aqui, do incentivo que a gente tem dado a eles a participar, a ter um objetivo. Então, a gente avalia que está sendo bastante positivo. Como é que é o teu nome? Wesley. Tudo bem, Wesley? A gente percebe aí que tu tem uma grande habilidade com a corda. Como é que é o nome desse instrumento do circo aqui? Tecido. Tecido. Pode mostrar para nós. Quanto tempo tu já está aqui no projeto? Do início. É mesmo. E o que tu acha que melhorou na tua vida? Tu está mais comunicativo? Está mais amigo dos teus amigos aqui? É, que o convívio é melhor. A gente descobre novas amizades. O convívio está bom aqui. E além disso, desenvolveu uma nova habilidade tua, né? É. Vou mostrar então a habilidade aqui do Wesley agora, no nosso programa Conexão, com tecido. Vai subindo com toda a maestria e habilidade. E já está indo lá em cima, né? Isso é muito bacana, realmente. Um dos projetos mais magníficos aqui da administração pública. Por isso que a gente está mostrando aqui no programa Conexão. O Wesley está lá em cima, fazendo a sua apresentação. Ele que está desde o começo do projeto. Desde o começo do projeto, ele faz parte aqui da Secretaria de Assistência Social. E faz agora uma grande... Wesley, aí onde tu está agora. Qual é o nome dessa habilidade, dessa manobra que tu fez? Portagem de cabeça para baixo. A arte de circo é grupo. E grupo, eles têm que aprender a formar desde pequeno, né? Então, o nosso foco é mesmo nisso aí, de fazer com que eles desenvolvam a técnica em si. E também o trabalho em grupo, né? Que socializa eles, né? Nesse sentido. Aqui a gente estava colocando que é a perna de pau, né? Que tu estava montando ali para eles, né? Que eles gostam bastante também, né? É, dentro de todos os equipamentos que a gente tem aqui, a perna de pau, o monociclo e a melástica são os mais requeridos por eles, né? Então a gente ensina eles aqui equilíbrio, essa coisa toda, né? E também tem esse momento de diversão deles, que eles gostam bastante, né? Como é que é teu nome? Cauã. Tudo bem, Cauã. Já vejo que tu tem habilidade, tu gosta. Há quanto tempo tu já está aqui? Já faz um tempinho, né? Um ano e meio, mais ou menos. Como é que é teu nome? Casey. Tudo bem contigo? Tu gosta de perna de pau? Gosta aqui da escola de circo, dos coleguinhas? Queria que tu falasse sobre isso. Eu gosto muito, porque aqui é muito legal. É? E tu acha que tu desenvolve melhor com os professores, convive melhor? Uhum. É? Então mostra aí para nós como é que é caminhar com a perna. Olha ali! Que legal! Como é que é teu nome? Karine. Ô, Karina, me conta uma coisa. Quanto tempo para conseguir dominar o circo? Bom, eu cheguei aqui, eu não sabia nada. Mas não demora tanto tempo, não. Outra habilidade, está aqui com o Eduardo. Como é que é o nome desse teu instrumento aí, Eduardo? Swing. Swing. Quanto tempo demorou para aprender? Mais ou menos um mês. Um mês. Eu já estou vendo que tu já tem uma habilidade muito forte aí no swing, né? É, por causa que também eu fui com bastante ajuda do professor, né? E ganhei bastante incentivo do circo, muitas coisas também. Aprendi também a fazer tecido e outras coisas também no circo. E ganhei bastante incentivo do 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 circo. Obrigado.